E vamos para mais um capítulo. Rubens Vilazana vai até a empresa à procura de Fernanda, disposto a contar toda a verdade sobre Adriano. Franco presencia quando Rubens Vilazana sai irritado da sala de Bárbara e deixa um recado para Fernanda. Diz que Adriano é um vigarista. Bárbara entrega a fita com a gravação de Liliana para Franco. Bárbara ameaça Florzinha a não contar sobre a visita de Rubens Vilazana para Fernanda. Fernanda fica surpresa e triste ao ouvir a gravação de Liliana, onde Liliana diz que não quer voltar para casa. Liliana conta para Ciro que não quer mais voltar para casa e se sente protegida na casa de Artemio. Gonçalo acha que Liliana foi obrigada a dizer que não quer voltar para casa. Franco sugere que o áudio seja analisado por um profissional. Gonçalo então diz que quer que seja pela polícia. Achando que Liliana foi induzida a gravar o áudio, Franco dá ideia a Bárbara que esse áudio seja analisado por um criminalista ao invés da polícia para poder tranquilizar Gonçalo. Então Bárbara exige que ele convença a Fernanda a fazer o pai mudar de ideia. Franco pede a Fernanda para que ela convença Gonçalo a não chamar a polícia. Com a desculpa de que a polícia poderia descobrir que foram eles que retiraram Liliana da clínica. Bárbara tenta convencer Gonçalo a mudar de ideia, mas dessa vez ele não cai no papo dela. Franco revela para Fernanda o medo que ele sente de que algo os afastem e acaba se declarando e dizendo que a ama e os dois se beijam. Gente, já deixe seu joinha e se inscreve no canal. Porém, Fernanda acaba lembrando do seu casamento com Érica e acaba todo o clima. Franco diz que não ama a Érica e que está apaixonado por Fernanda, mas que deu a sua palavra a Érica. Mas Fernanda se rende e também confessa que não gostaria de se afastar de Franco. Fernanda então dá a sua palavra que vai tentar convencer Gonçalo a não chamar a polícia. Bárbara vai falar com a Madre Superiora e descobre que Aurora realmente está lá e que não quer receber visitas. Steve e Franco temem pela segurança de Vênus. Franco pergunta a Steve se ele está apaixonado por Vênus e ele diz que teme que sim. Bárbara conta para Santiago que falou com a Madre Superiora e que Aurora está lá e está bem. Santiago decide buscar Aurora. Franco tenta convencer Gardena de que a ama como irmã. Gardena acaba beijando Franco e Fernanda acaba os flagrando. E até o próximo capítulo.